E aí, pessoal, beleza? Nessa vídeo-aula nós vamos estudar sobre o trígono suboccipital. Para isso, eu vou tirar aqui o músculo trapézio, vou tirar aqui o músculo semiespinal, vou tirar aqui o músculo esplênio aqui da cabeça, vou chegar próximo a essa imagem. O trígono suboccipital, ele tem alguns limites. Vamos para o limite supermedial. O limite supermedial, ele é formado aqui pelo músculo reto posterior maior da cabeça. O limite superolateral, ele é formado pelo músculo oblico superior da cabeça. O limite inferolateral, ele é formado aqui pelo músculo oblico inferior da cabeça. No assoalho ou soalho aqui do trígono suboccipital, nós temos a membrana atlantooccipital posterior, vou virar aqui essa imagem, vou mostrar aqui, está aqui em azul, e o arco posterior aqui de C1. No teto aqui do trígono suboccipital, temos o músculo semiespinal da cabeça, que eu retirei no início aqui do nosso vídeo. O conteúdo, o conteúdo do trígono suboccipital, vou colocar aqui, primeiro nós temos a artéria vertebral, e também nós temos aqui o nervo suboccipital, vou colocar aqui em azul, vou aproximar essa imagem para facilitar ele aqui em azul passar, ok? Então é isso para hoje, valeu! Gostou do vídeo? Então se inscreva aí no canal, dá um like, compartilhe, isso ajuda muito o canal a crescer. Valeu! Gostou do vídeo?